Música Superior Tribunal de Justiça aplica direito ao esquecimento em condenação com avaliação de antecedentes criminais de 25 anos atrás. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, aplicou de forma excepcional o direito ao esquecimento no caso de um homem condenado por tráfico de drogas. Em 1991, sob a vigência da antiga lei de drogas, o homem foi condenado a seis meses de prisão por posse de drogas para uso próprio. Em 2015, ele foi preso novamente com 22 gramas de cocaína e condenado a sete anos de prisão. Na decisão, o juiz de primeiro grau usou a condenação de 25 anos atrás como motivo para não conceder a redução de pena. A defesa do homem entrou com pedido de habeas corpus no STJ, onde o ministro, Rogério Schietti Cruz, levou em conta as particularidades do caso e o fato de, nos últimos 25 anos, o réu não ter cometido outros crimes. O ministro citou a teoria do direito ao esquecimento, adotada na esfera civil, e afirmou que, com as devidas adaptações, também poderia ser aplicada no âmbito criminal. Por fim, o relator lembrou que o STJ possui entendimento de que as condenações com trânsito em julgado há mais de cinco anos podem servir de alicerce para a valoração desfavorável dos antecedentes. Mas, por outro lado, decisões no STJ e também no Supremo Tribunal Federal relativizam a existência desses maus antecedentes para fins de dosimetria da pena em casos excepcionais. O ministro aplicou o direito ao esquecimento e reduziu a pena de sete para cinco anos ao afastar a avaliação de maus antecedentes do réu.